Música Música Hardcore, minha irmã Um milhão Um milhão! Hoje vai ser uma deleta A MARCUS Chaz Nof Galera, chegamos a um milhão Esse aqui não é o especial de um milhão ainda Mas eu queria agradecer rapidinho Vocês aqui no começo do vídeo Muito obrigado Você inscrito no canal Pode ser inscrito velho, pode ser inscrito novo Você aí que me ajudou Dando um like no vídeo, passando o canal pro amigo Muito obrigado, sério Hoje eu tô aqui Por que eu tô aqui? Vamos então nos aberturar No Rabo Hotel Né, vocês estavam com saudades? Vamos criar uma conta nova Porque a Lari Danadinha Já tá manjada Todo mundo conhece O nome vai ser Eu inventei o nome aqui Ana Beatrizete Eu não sei criar nome, desculpa Que merda hein Isso que é um sutiã Que que é isso? Eu não amo Essa aqui é a Ana Beatrizete Procurando uma pessoa que me ame Labirinto Free Fire O que leva uma pessoa a fazer um labirinto E botar o nome de Free Fire Um tal de jogo chamado de Free Fire Estão tudo viciados nesse jogo Galera, é o seguinte Eu vou criar um quarto aqui agora Doação de mob Vamos ver se alguém entra Entrou uma aqui Me doa Não Sai daqui Doação Quem quer Cadê? Na loja Mó galera entrando aqui Achando que é doação Daí quando entra um quarto vazio Com uma menina dançando Falta um circo aqui gente Pra protagonista fazer o show Quem quer mob? Eu Vai ficar querendo O quarto tá lotado Aí, você que tá carente no jogo É só fazer isso Entra um monte de gente no seu quarto A menina tá tentando me xingar aqui Né? Boba Quem quer? Eu Você não Feioso Cadê a doação? Que doação truta? Sai do meu quarto Não, da hora que entrou gente aqui Tem um cara sentado O cara tá aqui Ficou aí Não tenho pra onde ir Vou morar aqui agora Tá sujando meu chão Tudo bem então Ele saiu O outro tá rindo aqui Botou pra correr mesmo Sim E vou botar você também Namoro ou amizade? Beleza Entramos aqui Tem uns gado aqui ó Esperando Que alguém sente com eles Mas ninguém vai sentar amigos Esse aqui tá até com o algodão doce aqui esperando Amada Que isso? A mulher tá segurando um frango aqui, véi Eu quero um frango Aí, lá vem Lá vem o Elvis, né? Ó o cabelo do cara Paulo Edu Tudo bem? Tudo e com você? Tudo Você é de onde? SP E você? Caramba, o cara já quer saber onde eu moro? É IJ Vixe Perguntei quantos anos ele tem Vamos ver Quinze Quinze você? Dezoito Dezoito anos e jogando isso? KKK Não tem nada pra fazer Posto de paquerar aqui também Bora pro quarto? Que isso, véio? Onde já se viu? Bora Não, eu quero ir Só pra ver o que vai acontecer O que será que ele vai fazer? Ué Eu segui ele Deu no mesmo quarto? É, ele tá aqui na porta Ah, ele saiu agora Eu acho, né? Ah, não Olha o quarto dele, véio Olha o quarto dele É de pobre Que nada Achei lindo Tem a metade de um peixe aqui, véio Adorei o peixe Por que que o cara me chama pra um quarto desse? Ele me deu um suco Galera, eu já fui pra muito quarto ruim Cês sabem Mas esse superou Esse é o pior quarto que eu já entrei no rabo Que coisa horrorosa Tem namorado? Não E você? Nem na vida real? Não Eu também não Sou feio e chato Ninguém me quer Você não é chato Feio eu não sei, né? Boba, boba? Tem Facebook? Eu perguntei pra ele se ele tem Discord Pô, ele não tem Discord, mano Tem Watts? Beleza, eu tô mudo Eu tô multado por nove minutos Porque eu perguntei se ele tinha Watts E agora? Eu não sei o que fazer Eu vou ficar aqui parado sem falar nada Vamos ver o que acontece Faço o Facebook Faço o Facebook Eu tô multado, amigo Vou falar como? Responde Coitado, velho Tá vivo ainda? Mano, eu vou dançar Não vai falar mais? Por que você não tá falando mais? Seu teclado tá rim? Tá ruim? Duas horas depois Aê, foi Finalmente Ele me multou por nove minutos Desculpa Tudo bem O cara é muito gado, né? Ficou esperando nove minutos Te esperei nove minutos E ninguém faria isso por você Faria assim Quero face? Passa o seu aí Que eu adiciono Mas eu tô com medo de passar primeiro Vai que você é o Kaique Flex Quem? É um youtuber Nunca ouvi falar Depois pesquisa É muito engraçado Ok Passa aí Vou passar Velho Eu tô achando Que ele foi multado também Você foi Acena Eu pedi pra ele acenar Se ele foi multado Ele tentou passar o perfil dele E foi multado também, mano Essa foi a pior relação Que eu já tive no rabo Cara Eu sou o Kaique Mas ele não pode falar nada Coitado Falou, cara Eu não vou esperar nove minutos Igual ele esperou eu Eu não vou Hospital Vamos pro hospital Tão operando uma pessoa Aqui, ó Eu vou chegar lá Vou ficar dançando aqui Uhul Festa Tem que sair, senhora Festona Senhora Sai, por favor Deixa morrer Chama a enfermeira Tira ela, doutora Eu tô atrapalhando Bora dançar Batendo no paciente Tira ela daqui alguém Se não se importar Pode tirar Esta rapariga daqui Soco no médico E o paciente Não fala nada Ele tá lá Que viagem é essa, velho Eu sentei na cadeira dele E ele falou Derrubo você da cadeira Eu não sei o que tá acontecendo aqui Quem sabe Dá uma porrada Na cabeça da mesma Desmaia a trem O médico tá pistola Deixe um likezinho aí Se você quer ver mais vídeo de Rabo Hotel Deixa um likezinho no canal Uau, uau, uau Tadadadadadadada